Fala povo boa noite a esposinha comprou um produto aqui vamos ela vai abrir agora vamos ver o que ela vai abrir. O que você comprou? A panelinha de cozimento. Finalmente. Finalmente. Então vamos a abertura né sem mais delongas. Comprou no mini preço? Antiaderente, é importante ressaltar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a que eu tinha. Que não é tão mini preço assim né? Vamos juntar cozimento a vapor. Ó que maravilha. É bom que esse povo vai comer comida na panela cozida a vapor né? Legumes. Daí pra emagrecer. Legumes é. Vaporizador, não sei o que. Aqui ó, o gelo aqui ó. Aí que maravilha. Libera o vapor aqui. Hum. Olha o tamanhozinho da panelinha. Eles chamam de passador. Aí ó. É mais ou menos do tamanho da nossa outra. Hum. Cozimento a vapor. E? Vamos ver o que tá escrito isso aqui. É. Fortaleza. E um cabodeirãozinho. É. Que ainda não tinha. A situação, o que que eu tinha antes. O que que eu ainda tenho né? É. A situação disso aqui, eu me sinto cozinhando caranguejo nisso aqui. Esse é grandão. Esse aqui é muito grande e não é antiaderente. Cabe coisa pra caramba. É. Ó. Cabe coisa pra caramba. Mas também dá uma preguiça de usar por causa desse tamanho dele. E antiaderente é melhor né gente. É. Então vamos. Vamos usar esse aqui então. É menorzinho então, mas é. É massa. Tá aí então. Vocês viram. Olha ó. Essa aqui vai. É vazar água ó. Aí. É. Como que ele vai? Vai aqui. Vai aqui. E coloca a tampinha. Coloca a tampinha. Ou. Vai direto. Só o caldeirãozinho. No caldeirãozinho. É isso aí. No caldeirão do Hulk. Então tá aí o unboxing da panelinha a vapor. Valeu abraço. Até mais. Até mais.